Olá, hoje iniciaremos a nossa segundo videoaula. Nós iremos discutir a relação do indivíduo com a sociedade a partir do processo educacional. Essa é uma discussão abordada principalmente pelo autor Emily Durkheim e ele faz uma discussão bastante interessante na qual ele se propõe a observar a educação enquanto uma ação de homogeneização e de diferenciação dos indivíduos em uma sociedade. Então, nós temos que começar compreendendo o seguinte, Emily Durkheim é um autor clássico da sociologia e a principal preocupação desse autor era a relação entre o indivíduo e a sociedade. Qual era essa preocupação? Durkheim entendia que o indivíduo precisa ter um elo com a coletividade. Se o indivíduo não desenvolver nenhuma forma de identidade social ou de elo com a sociedade, ele irá se sentir dispensado desse convívio e isso poderá inclusive conduzir ele a um estado de anomia social. O indivíduo precisa desenvolver, segundo Durkheim, um conjunto de valores, de crenças, de regras partilhadas com seu grupo social para que ele se sinta parte do grupo, mas para que também o grupo o aceite. E é nesse sentido que esse autor vai refletir sobre essas questões e vai elaborar um conceito bastante importante na teoria Durkheimiana, que é o conceito de fato social. Durkheim define fato social como toda forma de ser, pensar, agir dos indivíduos, que eles não escolheram, que foi imposta a eles coercitivamente pelo grupo, não nasceu com eles, mas que é geral no grupo deles. Um exemplo, hoje eu estou aqui falando em língua portuguesa. Quando eu nasci, eu não escolhi falar língua portuguesa. Isso me foi imposto pelo meu grupo, eu não tive essa opção. Por outro lado, isso é geral no meu grupo. Para que eu me comunique com ele, eu tenho que falar em língua portuguesa. Então, para Durkheim, o fato social tem essas características. Ele é geral, ele é exterior e ele é coercitivo. A partir disso, Durkheim se preocupa, então, em entender como esses indivíduos incorporam esses fatos sociais. E é por isso que esse autor vai desenvolver uma reflexão sobre o fenômeno educacional. Mas o que é, de fato, educação para o Durkheim? Para Durkheim, a educação, ela ocorre a partir da transmissão desse conjunto de crenças, valores, regras e formas de fazer cotidianas que a geração adulta transmite à geração mais nova. Aquilo que ele considera uma geração que ainda não se tornou um ser social. É através desse processo que ele chama de socialização, que essa geração mais nova vai aprender as formas que o grupo social considera adequado. Por isso, Durkheim, tendo em mente essa preocupação de compreender como ocorre esse processo que liga esse indivíduo ao grupo, ele irá refletir sobre como essa educação se organiza. E é por isso que ele vai pensar os espaços em que ela ocorre. E se o processo de socialização é responsável por criar esse elo, então, diz Durkheim, as instituições socializadoras são extremamente importantes. Quais são essas instituições? Escola, família, religião e outras formas que têm tomado mais força recentemente em nossa época. Atualmente, as formas de comunicação, elas ocorrem em espaços muito mais diversificados do que o espaço escolar. Por isso, Durkheim não vai tomar a educação como algo que ocorre somente na escola. Durkheim pensa a educação como algo muito mais amplo. A educação também não se restringe só ao acúmulo do conhecimento formal que a sociedade desenvolve. Ela implica também no conhecimento popular, ela implica nas crenças do grupo. Então, a educação seria esse processo em que, segundo Durkheim, cada sociedade desenvolve nos indivíduos o seu ideal de homem, mulheres, crianças, ou seja, de seres sociais. Por isso, justamente, esse autor, ele vai trazer uma discussão bastante interessante ao fazer uma crítica a duas concepções que eram bastante fortes ainda na época dele. Uma primeira crítica que Durkheim faz é uma leitura do que significa a educação a partir da filosofia. Segundo Durkheim, esse pensamento da filosofia abstrata, que afirmava que a função da educação é desenvolver todas as potencialidades humanas, é uma falácia. E por que o autor defende isso? Segundo ele, é impossível que os indivíduos desenvolvam, através da educação, todas as suas potencialidades para realizar todas as tarefas. Por quê? Segundo Durkheim, em cada sociedade humana, seja ela ocidental, capitalista ou não, Os indivíduos, eles desenvolvem conhecimento para fazer uma área específica do trabalho. Não há como nós desenvolvermos todos os trabalhos da nossa sociedade. O trabalho social implica desde o plantar os nossos alimentos, colher, transportar, transformá-los, implica na segurança, no transporte, implica nas estruturas administrativas. Nós temos diversas áreas do trabalho. E segundo Durkheim, em nenhuma sociedade humana, um indivíduo pode conseguir aprender a fazer todas as áreas possíveis do trabalho humano. Então, por isso, ele diz, o processo educacional acaba por fazer o quê? Desenvolver nos indivíduos capacidades diferentes de trabalhos, ofícios, ações diferentes dentro do grupo social. Então, baseado nisso, ele faz a sua primeira crítica dizendo que a educação, no fundo, ela não vai desenvolver todas as potencialidades para todos os trabalhos. Ela, ao contrário, ela tenderá a desenvolver aspectos precisos nos indivíduos por grupos. E, ao fazer isso, ela gera o que o Durkheim chama de diferenciação. Ou seja, os indivíduos, eles são, a educação, ela gera um processo de diferenciação desses indivíduos a partir dos próprios grupos profissionais para os quais eles são treinados. Durkheim faz uma outra crítica também. Essa outra crítica, ela é dirigida justamente às teorias da felicidade. A ideia de que a educação deve preparar o indivíduo para alcançar a sua felicidade, a sua satisfação. Ora, Durkheim diz, isso também seria algo abstrato, porque a felicidade, ela é subjetiva. A felicidade depende de cada indivíduo e de cada grupo. A felicidade não é algo homogêneo para todos. O que é felicidade para um pode não ser a felicidade para o outro. Por isso, Durkheim defende a tese de que a educação, a função dela, a verdadeira função dela, não é preparar os indivíduos para a felicidade ou para serem seres totais, mas para que possam ser seres sociais. Aqueles seres sociais que foi desejado, planejado, escolhido pelo seu grupo social. Deve desenvolver neles as características adequadas para que eles consigam desempenhar os papéis dentro do que o seu próprio grupo social está, de alguma forma, almejando para eles. E claro, Durkheim, enquanto um autor francês que trabalhou isso nas escolas, ele percebeu que a partir do século XX, a escola se tornou o principal espaço de escolarização. Mesmo que, de educação, mesmo que a escola não seja o único espaço, ela se torna o principal. E é por isso que ele vai fazer uma reflexão mais aprofundada e vai dizer que a escola é uma instituição social fundamental para homogenizar, sim, os indivíduos a partir do ensino de uma língua, a partir do ensino de valores, de crenças, de formas de fazer em sociedade. Um exemplo, vamos respeitar os sinais de trânsito. Então, vamos aprender que não avançamos no vermelho, que fazemos atenção no amarelo, que podemos avançar dentro de um limite estabelecido de velocidade no sinal verde. Mas, ao fazer isso e respeitar essas regras, os indivíduos se tornam relativamente homogenizados, enquanto seres que partilham das regras de uma mesma sociedade. Eles desenvolvem, segundo Durkheim, o que ele chamou de solidariedade. O que é interessante é que, para esse autor, a solidariedade não é uma solidariedade cristã, por exemplo. A solidariedade significa compartilhar das mesmas regras. Eu sou solidário nas mesmas regras que o outro do meu grupo social. Segundo Durkheim, quanto mais alto, quanto mais o índice dessa solidariedade, quanto mais forte for essa solidariedade, melhor será a coesão de uma sociedade. Mais o indivíduo vai se sentir ligado ao grupo social. Mas, se de fato é o grupo social que define que tipo de ser social eu quero, então nós temos que perguntar como isso é escolhido, como isso é definido. E Durkheim tenta nos trazer uma resposta. Ele diz, olha, cada grupo social, em cada época histórica, eles desenvolvem uma consciência coletiva. Essa consciência coletiva, que é uma espécie de abstração da soma das várias consciências individuais, acaba por ser o local onde essas crenças, esses valores, eles são gestados. E a partir dali é que se define qual é o modelo de indivíduo que eu quero. Então, com essa reflexão, vem dois aspectos importantes ainda do Durkheim para nós. O primeiro deles, para esse autor, liberdade, se nós formos pensar, é algo que não existe. Para o Durkheim, essa ideia de um indivíduo livre, ou, portanto, até mesmo pensar uma educação para um indivíduo totalmente livre, seria algo abstrato. Porque nós somos socializados dentro de um contexto que já é nos imposto. Então, não existe essa liberdade total para o Durkheim. E mais ainda, uma outra questão que Durkheim levanta, ainda que não problematizou, como um autor que teve os próprios limites da sua época e do seu local de observação. Então, se cada sociedade define quais são os valores, crenças, que ele quer formar no seu ser social, aquele que ainda é uma criança, mas que se tornará um adulto, significa que nós temos que refletir qual é o modelo de ser social que nós queremos na sociedade brasileira. Um exemplo que poderíamos pensar são os direitos humanos. Se nós queremos um ser social que realmente valorize os direitos humanos e haja de acordo com o seu semelhante, significa que nos espaços educacionais e, principalmente, nas instituições socializadoras, como escola, família e outros, é necessário que esse valor dos direitos humanos esteja posto nessas instituições. Se, num processo socializador, eu varrer da proposta uma discussão sobre direitos humanos, ou sobre igualdade de gênero, ou sobre respeito ao próximo, ou de igualdade social, significa que o ser social que eu estou formando é um ser social que não partilha desses valores. Então, dentro de uma lógica durkheimiana, seria interessante refletir sobre o seguinte, qual é o ser social que a sociedade brasileira está querendo formar? Porque Durkheim nos alerta que é o processo educacional de socialização que faz isso, e no qual a escola é a principal instituição socializadora, ainda que não seja a única. Mas, apesar dessas contribuições do autor, ela teve limites, e os limites podem ser percebidos principalmente na crítica que foi realizada à ideia de uma função socializadora. Por quê? Quando Durkheim discute a questão da função socializadora, o Durkheim tinha essa preocupação de uma socialização que gerasse nos indivíduos um sentido de pertença e, por consequência, uma sociedade mais homogênea, mais pacífica. O que os autores estão discutindo é que, ao pensar dessa forma e retirar do processo socializador o elemento do conflito, nós estamos ignorando que o processo de socialização, ele pode ser apenas um processo de reprodução das desigualdades sociais. Ele pode estar sempre, e cada vez mais, dependendo do contexto histórico e dos valores defendidos, reproduzindo as desigualdades de uma sociedade. Então, nós vamos ter autores que farão críticas sérias ao trabalho Durkheimiano, principalmente quando pensam a instituição escola. Exemplo, Durkheim falava da importância da escola enquanto instituição socializadora. Althusser, por exemplo, que é um autor marxista, ele irá apontar a escola como justamente uma ferramenta do Estado, uma ferramenta de dominação. Nós temos outros autores também, como Gramsci, que também de linha marxista, irá afirmar que a escola precisa ser pensada dentro desse contexto de dominação. Por quê? Porque a escola, enquanto um dos braços do Estado, ela também é permeada pelas relações de dominação que o Estado sedimenta. Além desse, nós podíamos também citar Pierre Bourdieu, um outro autor bastante interessante, que ao desenvolver uma análise profunda do sistema educacional francês, de forma mais contemporânea, ele vai elaborar conceitos como o de hábitos. O hábitos que seria aquele cotidiano das práticas desenvolvidas que já nem percebemos e que caracteriza um grupo. Ele vai analisar, por exemplo, a escola e pensar os professores e os agentes escolares e mostrar como esse espaço é um espaço marcado pelo hábitos. Hábitos que muitas vezes os impedem de perceber o quão reprodutor esse espaço pode ser. Além disso, o Bourdieu nos alerta para uma outra questão interessante, que ao inclusive considerar uma certa contribuição do pensamento de Durkheim de Marx, mas priorizando a análise weberiana, o Bourdieu vai nos alertar para o aspecto de que a principal forma de dominação da nossa época, talvez não seja apenas econômica, mas ela se dê ou se construa e se reforce, acima de tudo, a partir do poder simbólico. É justamente o poder simbólico que tem reforçado as várias formas de dominação. E o Bourdieu nos mostra como esse poder simbólico, ele pode inclusive se revestir de dominação simbólica e de violência e que é praticada nos espaços escolares. Há exemplos do próprio currículo e do material adotado, quando em uma... Vamos pensar no contexto de história, por exemplo, dessa disciplina. Quando uma criança que advém de um bairro extremamente carente e ao estudar a história geral, ela só observa nos livros símbolos de uma história eurocêntrica baseada em símbolos internacionais do qual ela nunca ouviu falar e não teve conhecimento. Ela vai ver a Torre Eiffel e vários outros símbolos de uma cultura a qual até então é absolutamente desconhecida para ela. Ela vai ter muito mais dificuldade de incorporação e de relação com aquele conteúdo do que uma outra criança que tenha acesso a outros livros e discussão sobre o assunto em casa ou ainda de um outro grupo que possa ter sequer viajado e conhecido o espaço em loco. Então, o que o Burdia está nos alertando é que a escola realiza a socialização, mas ela precisa levar em conta todas essas relações de conflito que estão presentes no seu cotidiano. Então, é nesse sentido que essas críticas ao trabalho de Durkheim não invalida ele, mas vem a complementar ele. Então, nós vamos terminando por aqui e convido a todas e a todos, reforço a importância de participar do nosso fórum de debate justamente sobre esse assunto que acabamos de discutir hoje. Legenda Adriana Zanotto